Grande vitória do time corintiano diante do Argentino Júniors, uma goleada por 4 a 0. E o Corinthians então volta a vencer e jogou bem o jogo, jogou com raça, jogou com determinação. Na minha opinião, o melhor homem em campo foi o Ranieri, porque se entregou realmente no jogo, marcou bem, procurou lances, momentos bons com o Corinthians ali, o Ranieri, conseguiu segurar bastante ali no meio, fez falta contra o Flamengo, para mim, hoje, foi o melhor jogador em campo. Não tirando o mérito do Iroberto, que marcou dois gols, o primeiro de cabeça e um gol de insistência, daquela marcação forte que o Iroberto tem, conseguiu ali fazer o seu segundo gol na partida, e com isso o Corinthians consegue uma grande vitória, né, Fiel, diante da equipe do Argentino Júnior, lavando a alma do Corinthians, porque o Corinthians até então não tinha vencido esse time argentino, até então, e consegue aí uma grande vitória e já está classificado para playoff, né. O Corinthians já está classificado, independente se fica em primeiro ou em segundo ali, se ficar em segundo vai ter a repescagem, né, que fala, repescagem, para poder enfrentar uma outra equipe lá que vier de outro grupo eliminado da Libertadores. Fato F é que o Corinthians consegue, sim, uma grande vitória, consegue dar uma mudada, virada de chave no atual momento, dar um respiro para o Antônio Oliveira, né, porque querendo ou não, o técnico do Corinthians sempre é pressionado quando vem de jogos difíceis, como foi do Flamengo na derrota de 2 a 0, que realmente ele errou do início ao final naquele jogo, o Antônio Oliveira, e nesse jogo acertou bem, e Fausto Vera fez um gol com a camisa do Corinthians, fez o primeiro gol com a camisa corintiana, o Fausto Vera, aos 47 minutos do segundo tempo, e, você vê, desencantou. De repente, com esse gol aí, o Fausto Vera possa, procure fazer os jogos melhores quando entrar, né, perdeu a vaga para o Bidon, não é porque fez o gol que já conseguiu a titularidade, é um jogador muito criticado pela torcida corintiana, muitos comentaristas, muitos jornalistas criticam o Fausto Vera, eu também muitas vezes critico, mas a gente espera que os jogadores do Corinthians, né, Fiel, nós corintianos sempre temos aquela confiança de que o jogador possa melhorar, possa dar a volta por cima, o próprio Alberto marcou dois gols hoje, no outro jogo que entrou também marcou um gol ali de cabeça, né, que foi no jogo até contra o Nacional do Paraguai, que ele marcou aquele gol de cabeça na vitória de 2 a 0, e agora, nessa goleada contra o Argentino Júlio, venceu e convenceu, o primeiro jogo, o primeiro gol, né, o primeiro gol do Corinthians foi do Iroberto, aos nove minutos do segundo tempo, no perfeito cruzamento do Fagner, né, e o Fagner fez uma assistência de primeira qualidade, né, a assistência do Fagner, e foi realmente um gol, assim, de treinamento, né, se você parar para analisar ali, foi um gol de treinamento, então méritos do Antônio Oliveira, e méritos do Fagner, e também do Iroberto, e do jogador que parou naquele momento, simulando um impedimento, né, que tanto é que foi chamado o VAR e tudo mais, e o Corinthians consegue fazer o primeiro gol aí com o Iroberto, lavando a alma no início do jogo, já fazendo esse primeiro gol, porque o Corinthians é assim, ó, não sei se você aí, torcedor corintiano concorda ou não, mas deixa nos comentários aí a sua opinião, o Corinthians, quando faz um gol, ele tende a ter mais confiança no jogo, e geralmente quando o Corinthians faz o primeiro gol, ainda mais no início de uma partida, esse Corinthians de 2024, se você parar para analisar os outros jogos, você vai perceber isso aí, quando o Corinthians faz o primeiro gol, o time tem uma confiança maior, e nessa confiança maior, acaba sempre sendo vitorioso o time corintiano, né, embora, né, tem alguns jogos aí que o Corinthians até fez o primeiro gol e acabou levando a virada e tal, mas nessa temporada geralmente é isso, e quando o Corinthians, ao contrário disso, quando toma o primeiro gol, pode perceber, o Corinthians tem muita dificuldade de empatar, de virar, de vencer a partida, conseguiu fazer isso já em alguns momentos, mas tem mais dificuldade quando toma o primeiro gol o time corintiano, foi contra o Flamengo, ele tomou o primeiro gol quase no começo do jogo ali, e dali em diante, travou o jogo totalmente, começou bem o jogo, depois travou o jogo, por causa justamente da tática errada do Antônio Oliveira, desse jogo ele acertou, ele voltou aí com o Rodrigo Garra na posição dele, colocando o Rodrigo Garra onde ele tem que jogar mesmo, que é na armação ali, na ligação ao ataque, né, servindo ao Iro Alberto, servindo ao Romero, servindo ao Wesley, né, então o Corinthians consegue fazer esse primeiro gol, então facilitou bastante a vida do Corinthians nesse jogo. Aí, aos 41 minutos do primeiro tempo ainda, o Wesley faz um golaço de cobertura, mais um golaço, um gol de quem sabe que tem futuro mesmo, esse jovem garoto Wesley, rapaz, é que às vezes ele tem jogo que ele não joga, ele não aparece, né. Nesse jogo contra o Argentino Júnior, ele não tinha aparecido até então. Aí, do nada, ele mostrou a sua carta de presença, né. Ali numa roubada de bola, numa saída errada do time do Argentino Júnior, uma saída errada do goleiro do time do Argentino Júnior, o Corinthians então consegue ali com uma roubada de bola, o Wesley tocou de cobertura ali, fazendo um golaço para o time corintiano. E essa é a grande virtude do Corinthians, a marcação de saída de bola do adversário. Contra o Fluminense, o Corinthians fez muito isso, 3x0. E agora contra o Argentino Júnior, fez de novo, 4x0. Olha só como é importante essa tática do Antônio Oliveira, de fazer a marcação, pressão, afogar o adversário ali, né. Coisa que ele não fez contra o Flamengo, porque estava com três zagueiros, entrou covardemente, com medo. Nesse jogo ele fez o básico que ele sabe fazer, da inteligência dele, e o Corinthians então saiu vitorioso aí. E o Roberto fez o segundo gol da partida, aos 43, dois minutinhos depois do primeiro tempo, o Roberto vem numa roubada de bola, mais um gol de méritos, aí de treinamento do Corinthians, nessa pressão. E o Roberto então faz um golzinho, um gol ali, também bonito, um gol importante, e se tornando aí o maior, passando a artilharia do Ronaldo Fenômeno por gols do Corinthians, dois gols a mais. Então não passou qualquer um, né. Passou o Ronaldo Fenômeno, mesmo que o Ronaldo tenha jogado poucos jogos aí com a camisa do Corinthians, mas é uma marca boa para o cara também, né. Até ele comenta depois, no final do jogo, né. E no finalzinho, aos 47 segundos do tempo, aí diria, né, Fausto Vera foi lá e fez o seu primeiro gol com a camisa corintiana contra o seu ex-clube, onde o clube é onde ele começou a sua carreira e é onde o Corinthians comprou esse jogador, o Fausto Vera. Então, ninguém gosta muito do Fausto Vera, mas ele conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Algumas vezes ele já tinha tentado, tá. De longe, alguns jogos aí, batendo forte de longe, quase marcando, bateu na trave algumas vezes ali e quase marcando, mas hoje levou sorte aí e jogou pra isso, né, entrou pra também marcar presença no time corintiano, né. Então, o Corinthians dá um passeio diante do Argentino Júniors. Deixe aqui no comentário o que você achou da partida e agora enfrenta o Botafogo no domingo com essa confiança lá em cima, né, porque quando o time ganha bem assim, a confiança sobe bastante, né. Embora eu achei o Argentino Júnior um time muito fraco esse ano, pra ser bem sincero pra você, o time Argentino Júnior não é o mesmo do ano passado, não. Que eliminou o próprio Corinthians na Libertadores, né. É um time mais fraco, um time mais ruim, mas mesmo assim, o Corinthians aí consegue uma bela vitória, uma grande vitória e está agora a uma vitória contra o Racing pra poder se classificar em primeiro do grupo. Daí não precisa a repescagem, não. Se o Corinthians ganhar do Racing na Neo-Química Arena, o Corinthians aí consegue a liderança, coisa que eu acredito que vai acontecer, tá. Eu acredito que o Corinthians pode vencer sim o Racing do Uruguai, não é tudo isso. Embora incomodou nesse grupo, né. Está na liderança até a penúltima rodada, até a última rodada, né, da Copa Sul-Americana, o Racing é o líder, né. Então, assim, é um time ruim, fraco, podemos dizer assim, que não é o Racing do Uruguai, né. Esse é outro Racing, né. Então, assim, o Racing da Argentina, perdão, não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai. Que é bem mais fraco o Racing da Argentina, né. O Racing da Argentina é um time mais, bem mais forte, logicamente. Mas o que que acontece? Chegou até a última rodada aí, líder desse grupo, do Corinthians. Mas o Corinthians, com uma vitória simples lá na Neo-Química Arena, pode, de fato, conseguir, então, a liderança dessa Copa Sul-Americana e já automaticamente se classificar para as oitavas e finais sem precisar da repescagem, tá. se empatar o jogo ou o Corinthians perder, meu irmão, já era, vai ter que jogar a repescagem aí com um time que vier da Libertadores, coisa que eu acho que não vai acontecer, né. Eu acredito que o Corinthians vença e vença muito bem esse jogo. O Corinthians está melhorando, sim. O Corinthians pode melhorar muito mais ainda, né. se diminuir essas confusões extra-campos de diretoria, de Rubão, que falou isso, que Augusto Melo disse isso, e o Corinthians tentar resolver essas coisas, não deixar que isso venha atrapalhar o time, né. Agora tem essa questão do Cássio também, né. Será que o Cássio vai? Será que o Cássio fica? Cara, eu, o que que eu penso sobre isso? Qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho o seguinte, cara. Pô, o cara está reclamando. O cara ganha 800 mil reais por mês, cara. É o maior ídolo da história do Corinthians. O cara simplesmente tem 12 anos de Corinthians, batendo o recorde ao segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Ganhou tudo com o Corinthians. Se ele não quer ficar por motivo contratual, tudo bem. Motivo financeiro, né, o Cruzeiro está com uma oferta muito maior aí para cobrir o Corinthians, mas parece há aí algumas informações, não está conformado ainda. E o Corinthians também está tentando pagar os três anos que ele quer aí para renovar com ele, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, pô, se eu sou o ídolo do time e ganho 800 contos por mês, pô, eu sou o maior ídolo do Corinthians. Eu ficaria no Corinthians por amor ao Corinthians. Eu sou corintiano e eu sou o maior ídolo do Corinthians. Eu pensaria assim e ficaria no Corinthians, independente das ofertas maiores. Mas, né, vamos ver o que vai acontecer aí. Essa virou uma novela, né? No final do jogo, inclusive ele disse ali que depois ele ia falar tudo com a imprensa, ele ia dizer para todo mundo a decisão dele que ele ia tomar. Mas eu, sinceramente, cara, eu não concordo dessa manhinha do Cassio, né? Ah, ele está muito manhoso. Eu acho também que está muito manhoso. O cara é ídolo, o cara é o maior ídolo. Tinha que ser mais grato pelo Corinthians aí. É a minha opinião. Deixe a sua opinião aqui no comentário também. Então, grande vitória do Corinthians. Obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou aí nesse pós-jogo Corinthians e Argentino Júnior. Obrigado por você que nos assistiu. Deixe um joinha e ajuda bastante o canal. Inscreva-se no canal você que ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, fiel. E vai, Corinthians! Inscreva-se no canal